Assunto de hoje com o Fernando, chantagem emocional. Fernando, chantagem emocional é um tema muito complexo, né? Não, não é tão complexo. É complexo pra gente falar, viu, Faria? Mas é uma coisa que acontece demais nos relacionamentos. No dia a dia, toda hora. No dia a dia. Aliás, é uma das coisas que mais perturba os relacionamentos. Quando eu digo relacionamento, Faria, eu tô falando relacionamento mãe com filho, pai com filho, filho com mãe e relacionamento conjugal também. E até relacionamento de amizades, tá certo? Então, quer dizer, é uma atitude que eu considero uma atitude horrorosa, tá? Que é quase um crime que se comete a pessoa que faz a chantagem emocional. Que mexe realmente com o emocional da pessoa, né? Exatamente. Seja ela quem for. E pode até destruir a pessoa emocionalmente, tá? Pode até matar a pessoa emocionalmente. Ela passa a gerar problemas com isso? O Faria, ela vai causar uma série de problemas. Porque vamos situar aqui quem é o chantageista e qual é o perfil do chantageado, que é o objeto do chantageista. Sim. Todo chantageista emocional são pessoas que geralmente, viu, Faria? Não sentem culpa. São pessoas, assim, que gostam de manipular. São pessoas muito egoístas, tá? E são pessoas que geralmente gostam de se ligar, Faria, a pessoas mais, vamos dizer assim, mais generosas, mais ingênuas. Pessoas que têm baixa autoestima. É mais fácil de atacar. E são as presas, vamos falar assim, preferenciais do chantageista. Então, vamos supor lá, um casal, tá? A mulher resolve pôr o sujeito descanteio. Fala, ó, não quero mais o relacionamento, não dá mais. Aí o sujeito chega pra ela assim, tá? E fala, ó, então eu vou me suicidar. Isso é uma chantagem sentimental. Uma chantagem emocional. Quer dizer, esse sujeito, em 90%, ele não vai suicidar coisa nenhuma. Ele fica usando aquela pessoa que geralmente é uma pessoa, muitas vezes, generosa. Porque geralmente, ou Faria, a pessoa que sofre chantagem emocional são pessoas que sentem muita culpa. Vive tendo culpa de tudo. Tem culpa de medo de magoar as pessoas. Vive com medo, sabe, Faria? São pessoas que sentem culpa, muitas vezes, por ter falado uma coisa que não deveria ter falado, mas que deveria ter falado sim, por que não, tá? São pessoas que não sabem falar não no momento certo. E que, às vezes, essa falta de assertividade, que é a falta de autoafirmação, Faria, faz com que essas pessoas caiam nessas chantagem emocionais. Geralmente, Fernando, acontece mais entre adultos, já que você está citando o ambiente familiar primeiramente, acontece mais entre adultos ou com os filhos também? Também. Inclusive, às vezes, viu, a mãe, a mamãe, com todo o respeito que a gente tem pelas mães, tá? Muitas vezes, aquelas mães que não sabem amar os filhos sem apego, elas, quando um filho resolve estudar fora ou casar, principalmente assim, nessa situação, o sujeito casa e vai morar fora com a esposa. Aí, essa mãe, muitas vezes, quando ela é uma manipuladora, ela, muitas vezes, faz uma chantagem emocional. Fala, ô, meu filho, se você for, eu vou morrer. Eu estou sentindo, eu não consigo viver sem você. Quer dizer, mentira. Ela consegue viver. Porque ela tem outros filhos, tem o marido e tal, mas faz aquela chantagem. Muitas vezes, ela faz de forma inconsciente. Mas, na maioria das vezes, faria. O chantagista sentimental ou emocional, ele faz de propósito. Ele é uma pessoa que sabe fingir, que sabe manipular, tá? Que inventa situações, gosta de criar drama. Qualquer coisa vira drama, tá? Então, quer dizer, essas pessoas que são mais sensíveis, elas caem nessa chantagem. Eles são mais perspicazes, no caso? São, muito perspicazes. São pessoas que não têm, assim, um sentimentalismo. São pessoas mais egoístas, viu, Faria? Eu falo dessa forma, são egoístas. É, porque se ele bate de frente com a pessoa que tem um posicionamento mais rígido, com certeza não vai dar certo. Por exemplo, se ela pega uma pessoa, por exemplo, que essa pessoa é uma pessoa assertiva, Faria, aquela pessoa que sabe falar ou não, aquela pessoa que sabe se autoafirmar diante dela mesma, diante dos outros, diante do mundo, você entendeu? Quer dizer, ela quebra a cara ali, o chantageiro. Aliás, ele nem faz, tá? Ele nem faz, porque o chantageista emocional, ele é muito inteligente. Já sabe que vai bater de frente. Ele nem se mete com esse tipo de pessoa, tá? Esses que a gente chama de chantageista emocional, eles não vão se ligar a pessoas fortes, viu, Faria? Geralmente se ligam a pessoas mais frágeis emocionalmente. No caso dos filhos, Fernando, a gente observa, tem tantos exemplos por aí, igual nós comentávamos aqui nos bastidores, eu que acompanho a movimentação policial, a gente vê ocorrências aí diversas de filhos que ficam ameaçando, que querem fugir, se o pai não deixar namorar com fulano, se a mãe não deixar, aquela coisa toda, ficam ameaçando de fugir. Então, isso também é uma chantagem emocional. Também, Faria. E acontece muito, às vezes a gente vê no consultório o pai reclamando, ah, meu filho tá querendo um carro, eu falei que não ia dar o carro pra ele, porque eu não tenho dinheiro, e esse filho meu fica gritando, tá? Fala, ah, meu pai, você tinha que me dar valor, porque eu não sou viciado, tá vendo? Eu não sou viciado. Quer dizer, como se isso fosse alguma coisa que é extraordinária não ser viciado. Às vezes a gente vê caso, por exemplo, quando um pai vai colocar limite numa filha, a filha sai gritando, ah, você não me entende, você vê, eu poderia ser uma prostituta e não sou, eu poderia ser uma garota de programa e não sou. Quer dizer, ela não é porque não é boba, tá certo? Mas aí fica aquela chantagem. E às vezes o pai ou a mãe, eles são mais sensíveis, eles acabam cedendo aquela chantagem. Aí acontece muito, viu, Faria? Nesse caso, é errado, então? É errado. É errado. É errado, eu digo que é errado, mas é o tal negócio, as pessoas, tem pessoas sensíveis que não conseguem, ela reagir. Quer dizer, quando a pessoa cai lá no meu consultório, me procura, para dar um aconselhamento profissional, eu já falo, ó, você tem que falar, não? Ah, meu filho vai fazer isso, você acha que não vai? Aí eu falo, ó, eu tenho certeza que não vai, porque senão não faria chantagem. Porque se seu filho tivesse um bom caráter, olha bem, agora já estou entrando na questão do caráter, tá? Porque o chantagista emocional, gente, é um mau caráter, tá? É um mau caráter. E isso aí, gente, não se aprende, a pessoa tem um bom caráter, não depende de educação, a pessoa já nasce com aquele caráter da pessoa, tá? Ah, os pais só vão dar uma lapidada, tá? Mas eu falo para vocês que o chantagista emocional é um mau caráter. Até porque ele mexe com o sentimento da outra pessoa, né? Mexe, mexe, ele mexe. Como você mesmo disse, chega a ser um crime, né? Eu considero um crime, embora a lei ainda não considere, mas aquilo aí é um crime que eu sei de vidas que são destruídas por chantagistas emocionais, tá? E eu vejo até pessoas, por exemplo, que entram em depressão porque são vítimas de chantagem emocional. Então, quer dizer, isso destrói a vida das pessoas que não sabem lidar com o chantagista, tá? Quando você vai lidar com o chantagista, você lembra que aquilo ali é um malandro, tá? Em primeiro lugar, seja mamãe, seja papai, seja filho, seja o que for, é um malandrão, tá? Que está ali na frente. Então, você tem que lidar com, tentar lidar, usar autoridade, falar não, não aceito isso. Ah, então eu vou suicidar. Então, meu amigo, você vai e suicida. Fernando, nesse caso específico, pela quantidade de pacientes que você atende, acontece geralmente mais com homem ou mais com mulher? No caso de adulto. Ó, que sofre chantagem emocional é homem e mulher, mas acontece mais com mulher. Por quê? Tem uma explicação sobre isso? Não, porque mulher é a primeira coisa. Mulher é mais emocional do que o homem. O homem é mais, vamos dizer assim, analítico. Mais razão. Embora isso não seja uma regra, tá? Mas, a priori, o homem é mais razão, a mulher é mais emoção. Então, o que acontece? Faria exatamente isso. A mulher se deixa levar para a emoção. Ela não quer que um filho ou um marido seja prejudicado. Então, ela acaba cedendo. Ela vai cedendo, a autoestima dela já está zerada, está certo? Geralmente, as pessoas que sofrem a chantagem emocional são pessoas que são, sim, cheias de culpa, cheias de melindre, não sabem falar não para nada. Então, quer dizer, os outros vão só abusando. Você está entendendo? Então, geralmente, é mulher. Bom, está certo. A chantagem emocional é o tema que o Fernando trouxe para nós hoje, debatermos, e é realmente um problema aí, como ele mesmo disse, do dia a dia, do cotidiano. Dificilmente não vamos encontrar pessoas que utilizam dessa questão do emocional, se aproveita dessa questão do emocional, da fragilidade de outras pessoas, realmente para prejudicar. Então, nós vamos para mais um intervalo comercial. Daqui a pouquinho, a gente volta trazendo mais informações. Bom, o tema de hoje, chantagem emocional. Fernando, você disse para nós, eu achei interessante, geralmente, a chantagem emocional, ela é feita de forma consciente ou inconsciente? Então, algumas vezes, viu, Faria, ela pode ser inconsciente, mas, na maioria das vezes, a gente nota que é de forma consciente, porque a pessoa que é chantagem emocional, ela finge, ela mente, ela manipula, está certo? Ela sabe muito bem o que está fazendo, o que ela quer e o objetivo que ela quer atingir. Tá? Agora, tem uma coisa, vocês vão me falar assim, mas como a gente se defende do chantagem emocional? Bom, a melhor defesa, gente, é a gente se autovalorizar, aprender a se autovalorizar, aprender a desenvolver a autoestima, aprender a desenvolver a assertividade. O que é assertividade? A assertividade é a arte da pessoa saber falar não quando for não, e saber falar não sem culpa, que é outra coisa que a vítima do chantagem tem, é cheia de culpa. Então, quer dizer, lembrem-se disso, a melhor arma para se defender de um chantagem emocional é o quê? É o não, é falar não e saber se autovalorizar. Isso é muito importante. Fernando, até o nosso diretor de programação aqui, o Cássio, estava comentando a respeito do sogro e da sogra, por isso que a sogra, ela é realmente mais maleável em aceitar determinadas situações? É, ela é mais maleável, mas também a sogra, geralmente, a maia sempre é chantagista. Por isso que o pessoal fala que isso, por isso que o pessoal mexe muito com a sogra. Você vê que a sabedoria popular, ela nunca fala no sogro. Sim. Porque o sogro é caladão, o sogro está na dele. É a sogra que fica querendo manipular, interferir. Então, quer dizer, o casal, por exemplo, que tem uma sogra complicada, casa, sabendo que tem uma sogra complicada, o que ele tem que fazer? Eles têm que combinar o marido e a mulher, falar não para quem? Falar não para a sogra. A hora que a sogra tentar interferir, fala, ó, minha sogra, sinto muito, mas não. Tá? Então, quer dizer, a sogra, ela manipula muito. E manipula de propósito, viu, gente? Não pense vocês, que a pessoa faz inconscientemente. Não, não faz. Tá? Ela sabe muito bem onde ela está querendo chegar. Com certeza. Fernando, você colocou para nós aqui também, eu achei interessante, mas acho que tem a lógica da situação, né? Ou seja, para se ter ali essa chantagem toda, tem que ter duas ou mais pessoas. Exato, tem que ter duas. Não tem como, né? Porque chantagem só acontece quando tem outro interlocutor. Tá? E geralmente, tem que ter dois tipos de gente. Tá? Tem que ter o sujeito que não tem culpa, tá? Que é o chantagem, que é a pessoa que manipula, e aquele que é o bonzinho. Tá? O bonzinho é aquele bobinho, é aquele que aceita tudo, é aquele que não sabe falar não. Tá? Porque o chantagem, ele sabe muito bem onde ele está enfiando o pé. Tá certo? Ele não é bobo, não. Ele não vai fazer uma chantagem com uma pessoa que tem autoestima. Ele não vai fazer chantagem com uma pessoa cheia de autoestima. Não faz. Porque ela sabe que vai levar uma catracada. Tá? Então, ele sabe muito bem onde ele está pisando. Com certeza. Bom, o Fernando trouxe para nós aqui chantagem emocional, é o tema do Polícia Notícia de hoje. do nosso psicoterapeuta clínico, Fernando Vieira Filho. Fernando, estou vendo aqui então, ou seja, as pessoas dentro da chantagem emocional, elas têm que realmente desenvolver a autoconfiança? Tem que desenvolver, Faria. É fundamental a autoconfiança. A pessoa saber se autoafirmar. A pessoa saber o quê? Que ela tem valor. Se autovalorizar. E saber falar o não. Quer dizer, saber colocar o não quando for não. e parar de ter aquela culpa. Ah, meu Deus, eu não posso desagradar o fulano, eu não posso olhar torto para o ciclano. Senão, você entender? A pessoa que vive cheia de medo, a pessoa que vive cheia de culpa. No ambiente de trabalho, também acontece isso, Fernando? Acontece demais, viu, Faria? Às vezes, é um colega, sempre tem um colega mais insinuante que tem um outro colega mais bonzinho. Então, esse colega insinuante, ele vai em cima do bonzinho. Faz amizade com ele e começa a chantagear. fulano, você podia fazer isso assim para mim, senão eu vou perder o ponto, a hora de bater o ponto. Então, começa. Então, quer dizer, gente, se você quer se livrar daquela pessoa que é chantageista emocional, é só lembrar disso, saber falar o não. E saber se autovalorizar. Essas são as dicas que eu dou aqui para você não cair na mão desse tipo de pessoa, tá? Que é o conhecido chantageista sentimental, ou emocional. É, e como você mesmo disse, Fernando, lamentavelmente, acontece mais dentro do âmbito familiar. Exatamente, Fábio, em todo o âmbito acontece, mas mais dentro do âmbito familiar. E às vezes com gente que a gente nem imaginaria que poderia ser, que é no caso uma mãe, em relação a um filho. Isso acontece muito. É, porque como a gente já vem falando desde o início do programa, geralmente o paizão ali é mais postado, mais firme, usa mais pela razão do que pela emoção, e a mãe já é aquela coisa mais emocional. Mexe com emocional mãe e filho, né? Mexe, às vezes o filho fala, ó mãe, tô indo embora, vou fazer um mestrado lá na China. Aí a mãe já, ah meu Deus, eu não paro, meu filho, você não pode sair, vai ficar muito longe, eu não vou te ver, e tal. E começa aquele chororô, fazendo drama, porque o chantageista emocional, ele gosta de fazer drama. Quer dizer, uma coisa que é desse tamanzinho, ele faz ficar desse tamanho. Você tá entendendo, Fari? Então, a coisa assim, eu acho a chantagem emocional, gente, abjeta. É uma coisa horrorosa, tá? É um verdadeiro crime que se comete, em nome do amor. O ciúme numa situação dessa pode ser um agravante, Fernando? Quando o casal tem ciúme do outro, às vezes o sujeito que é ciumente mais, ele é um chantageista emocional também, Fari. Ou ela, né? Ou ela. Tanto faz, ele ou ela, que eu tô falando. Então, geralmente o ciumento, ou aquele ciumento, ou ciumenta, eles são grandes chantageis, são manipuladores, tá? E aí começa o sujeito, ou a sujeita olha pra um lado, o sujeito já faz um drama, olha bem o drama, finge que tá sofrendo, você tá entendendo? E finge que, ah, você não pode olhar pro fulano, ou fulana, e começa a fazer um drama de uma coisa que não tem nada a ver, viu, Fari? Então, também é falta de quê? De assertividade do parceiro ou do objeto da chantagem emocional. O medo também faz parte da chantagem emocional? Faz parte, tá? Porque geralmente a pessoa que tem uma autoestima baixa, Fari, que são as vítimas do chantagem emocional, são pessoas que têm medo de tudo. É o que a gente chama de medo existencial, quer dizer, medo não sabe de quê que tem medo. Ela tem medo de tudo, tem medo de desagradar, tem medo de cara feia, tem medo dos outros de falar mal dela, tem medo da crítica dos outros, tá certo? Então a pessoa fica, ela se sente culpada, ah, eu não posso dar um passo assim, senão o sujeito vai ficar ofendido. Ah, eu não posso falar isso, senão a minha sogra vai ficar ofendida, ou minha esposa, ou meu esposo. Então, quer dizer, a pessoa, o chantagem emocional, ele existe por quê? Porque sempre tem uma pessoa frágil, uma pessoa ali que vai servir de quê? Vai servir de presa para ele. tá ok. Fernando, eu te agradeço por mais esse tema, chantagem emocional. Mais uma vez, muito obrigado aí. e aí e aí E aí